Agora uma dica interessante é assim, todas as vezes que você passa por uma experiência que deixa uma marca emocional negativa, uma experiência de rejeição que você viveu na infância, ou um relacionamento que acabou, que deu errado, ou uma empresa que foi a falência, todas as experiências negativas que deixam emoções marcadas na sua mente, no seu corpo, a emoção fica marcada no corpo também, elas ajudam a criar crenças limitantes, crenças negativas, programas negativos. Então vamos supor que você teve um negócio e foi a falência, e é essa experiência que gerou estresse, tristeza. Quando você lembra dessa falência que você viveu, surgem emoções ruins. Essas emoções vão dar origem a vários tipos de crenças limitantes. Então, eu não sou competente o suficiente, eu não sei ter negócio, eu não posso abrir um outro negócio porque vai quebrar também. Ou então um relacionamento que deu errado, você sofreu uma traição no relacionamento. E aí quando essa experiência deixa em você marcas emocionais, de tristeza, raiva daquela pessoa, vai dar origem também a vários tipos de pensamentos limitantes. Então eu não mereço um relacionamento saudável. Ou então os homens ou as mulheres não são confiáveis, porque eu passei por uma traição, então os homens e as mulheres não merecem a minha confiança. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, porque relacionamento traz muita dor e decepção. Então coisas que você ouviu alimentam as suas crenças. coisas que você testemunhou, às vezes você não ouviu aquilo ser falado, mas você viu aquilo acontecer na vida dos seus pais, na vida da sua família. Então, mesmo que a sua mãe nunca tenha falado, que assim, a frase clássica, os homens não prestam, o homem não vale nada, mas se você viu o seu pai maltratando a sua mãe, ou traindo a sua mãe muitas vezes, lá no inconsciente, a criança, ela vai interpretar assim, poxa, se nem o meu pai é um homem bom para as mulheres, então nem o homem é bom para as mulheres. E aí você segue acreditando nisso, às vezes sem conseguir enxergar isso de maneira clara, e isso vai gerando vários problemas de relacionamento na sua vida, e você não entende o porquê. Você tem um programinha ali instalado no seu inconsciente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL